Oi minhas estrelinhas lindas e maravilhosas. Olha só, você que tá aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva, tá? E gratidão por ter clicado nesse vídeo, a todos que clicaram. Minhas estrelinhas que são aqui da casa, olha só, muito obrigada, tá? Olha só, gente, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, eu vou até fazer um certo desabafo aqui, não sei nem que nome que eu vou dar pra esse vídeo, não sei. Olha, eu sei que eu vou responder um comentário, muita bagunça, muita sujeira até, de certa forma, né? E eu quero mostrar aqui, ó, a comida do meu cachorro. É do meu cachorro, mas lembrando que eu também vou comer, viu, gente? Olha só, borbulhando, água na boca. É, aqui, aguenta aí, gente. Aqui eu tinha feito uma coxa e sobrecoxa com giló, vocês já comeram assim? Acho que não, né? Eu nunca tinha comido, o mozinho não queria, o mozinho tava até com medo que eu fizesse, ele falou, vai que você põe aí. Não queria que ficasse acendendo e apagando, é por causa da luz, né? Deixa eu ver se eu acender a luz melhor. Olha, o mozinho falou, vai que você põe tudo aí e depois você fica ruim, estraga a carne. Mas eu senti, sabe, com uma vontade de pôr, eu pus. E ficou bom, viu, gente? Ficou muito bom. Bom, olha pra vocês aí, gente. Eu nem devia mostrar, né, mas eu vou mostrar. Olha só, uma coisa. Que bagunça. Eu tô fazendo almoço e nesse momento já é 1h32. Na verdade, eu não, não, eu tô fazendo janta. Só que eu sei que mais tarde, na hora que o mozinho chegar, eu já vou tá tão cansada, tão cansada, que vai ser difícil pra eu conseguir fazer. Eu vou fazer, claro. Mas vai ser difícil, né, gente? Como vocês estão vendo, eu tô bem melhor da gripe, graças a Deus. Porque ontem eu fiquei até aquele meio-dia lá que eu mostrei no vídeo pra vocês na horta. E depois eu comi... O que que eu comi? Não lembro. Um pouquinho de arroz e um ovo. E só pra não ficar com o estômago vazio, sabe, gente? E fiquei a tarde inteira na cama. A gripe pegou, mas pegou mesmo. Só, gente, que aqui eu quero mostrar pra vocês uma coisa, ó. Ó, aqui eu acabei de fazer, daí eu falei, por que que eu não vou aproveitar e fazer um vídeo, né? Ó, sobrou um pouquinho de quiabo, né? Das vendas lá. Graças a Deus que não deu tempo do mozinho jogar fora. Porque as outras coisas que estavam aqui em cima da mesa, que eu tinha umas coisas ainda pra fazer com ela e depois jogar na lavagem o resto, ele jogou tudo fora. Ainda bem que esse quiabo, inclusive o meu giló, ainda bem que esse quiabo tava num tapoer, então se salvou. Gente, eu não lembro o que que eu falei. Acho que eu falei pra vocês que eu pus giló, né? Ou quiabo, né? Olha a cabeça. É que fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Não, gente, foi berinjela que eu, pra aproveitar a berinjela que tinha sobrado, eu joguei ela a hora que a carne de frango, a coxa, a sobrecoxa, tava quase cozida. Joguei ela. Eu tô falando pra vocês que caso você tiver um pouquinho de uma coisa, um pouquinho da outra aí, você pode fazer, porque é uma delícia. Ficou maravilhoso. Então aqui, gente, como vocês sabem, eu ganho bastante. Bah, né? Espero continuar ganhando. E aí eu economizo. Vou até desligar o fogo já. Deixa eu ver como é que tá esse ovo. Isso aqui é uma beleza. Então tá tão bem temperadinho, com o que já tinha aí, né? E eu vou dar pros cachorros. Eu tenho feito isso daí. Daí depois eu misturo. Às vezes eu coloco uma batata no meio. Depois eu misturo um pouco de arroz. Tô fazendo assim, né? E aqui, gente, ó, pra vocês verem. Isso aqui é pra eu começar a responder o comentário que eu tô mostrando. Olha só. Quanta carne, né? Quanta carne. Isso aqui é ponta de peito. Que é claro que vocês sabem que tava na promoção. Porque senão eu não tinha nem contrato. Deixa eu experimentar como é que tá de sal. Tá bom de sal. Bom, gente. Eu vou ler um comentário aqui. Quer ver uma coisa? Olha só. É uma estrelinha, né? É a Júlia Nascimento. Faz dias que tá pra eu fazer esse vídeo. Mas vai acontecendo as coisas e a gente vai fazendo. E hoje calhou que eu tô adiantando isso aqui que eu quero deixar pro mozinho. Porque eu já ia ter me ter feito ontem. Daí eu não consegui. Então hoje, como eu não almocei até agora. Isso daqui eu fiz pro almoço. Entendeu? Era um restinho. Aqui deve ter 300 gramas de carne moída. Aí eu pensei que tinha arroz e não tinha. O Vitor deu o jato que tinha dado pros cachorros. Então, por que deu pros cachorros, gente? É porque nesses dias aqui nós tá sem a ração, certo? Eu vou desligar essa carne aqui que é capaz dela queimar. Que eu quero olhar aí agora. Porque eu preciso pôr alho lá. E eu preciso desligar... Seguei fogo e alho. Preciso desligar aquele mingau ali também. Então eu vou ler aqui esse comentário, ó. Da Júlia. Roseli, não leve a mal. Com uma sugestão que lhe darei. A vida está extremamente difícil para a maioria das famílias. Onde 10 reais faz falta. Nosso organismo necessita de tudo um pouco. Agradeça. Mesmo... Afinal, são três trabalhos. Afinal, são três trabalhando. Eu tinha entendido errado. Eu entendi que ela falou... Que era três trabalhos que eu tinha. Agradeça mesmo. Afinal, são três trabalhando. Desde que entrei no seu canal. Você só paga dívidas antigas. E algumas novas. Se fizeram as novas, é porque sabia que ia poder pagar. Repensa sobre sua alimentação. E filé de frango é algo em conta. Filé de frango é algo em conta. A coxa sobre coxa está na faixa de oito reais o quilo. Filé de frango é algo em conta. Não sinta vontade de comer nada. E se você pegar cem reais das suas vendas, você compra bastante carne sabendo comprar. Outro erro seu é ter conta em mercadinho. Eu perdi o mercadinho pequeno. Paga o dobro do valor. E não consegue nunca quitar as dívidas. Então, Júlia. Primeiro lugar. Eu sempre falo pra vocês, gente. O que vocês comentam aqui. Até eu fico chateada quando vocês falam me desculpa. Porque, gente. Vocês têm a liberdade pra comentar. Esse espaço aqui é pra nós comentar mesmo. Eu vou falar uma coisa pra você. Olha aqui. Isso aqui é a promoção de hoje a domingo do mercadinho. Onde eu compro. A picanha tá R$ 49,97. Contra filé R$ 35,00. Ponta de alcatra R$ 32,00. Carne dura que eu detesto. O frango tá R$ 7,97. A bisteca tá R$ 14,97. A sem R$ 26,97. E a coxa e sobrecoxa hoje tá R$ 8,97. E a mortadela marba tá R$ 1,44 o quilo. Ou seja, R$ 11,00, né? O quilo não. O 100 grama. Então, deve tá R$ 11,00. E o café aqui, Toninho, tá R$ 12,99. Então, Júlia. O mercadinho... Por isso que eu falo, gente. Cada casa é um caso. Né? Cada casa é um caso. Por quê? Porque eu acho que cada cidade é de um jeito. Aqui, Júlia, muitas coisas no mercadinho é mais caro. Mas, claro que não é o dobro, né? Mas é mais caro, sim. Só que se você pensar que eu tô lá no Jardim Triunfo. Já vindo pra cá. Eu vou pegar a pista. Eu passo na frente desse mercadinho. Não é mercadinho. Não é grandão, viu? Aí eu vou ter que atravessar a cidade inteira. Procurar vaga. Não compensa. Por causa que... Vocês sabem, né, gente? Dez minutos, vinte minutos ou meia hora. Eu já tô ali. Eu vou gastar dez minutos. Porque é pouca coisa que eu compro. E ali, Júlia, é um... Uma coisa, assim... É um refúgio pra gente, sabe? Por mais que, às vezes, a gente paga um pouco mais caro. Eu acho, pra mim, compensa. Porque na hora de um apuro, você pode ir lá e marcar. O mercado grande não vai marcar pra mim. E é diferente de sair no mercado grande e comprar no cartão. Gente, eu tenho um pavor de comprar as coisas no cartão. E tenho pavor de marcar também, viu, Júlia? Não gosto de maneira nenhuma. Tanto que tem uns três meses que nós não marca nada lá. Ah, com exceção de domingo retrasado. Que o mozinho comprou umas coisas lá e marcou. Então, Júlia, a sobrecoxa lá tem fim de semana que tá seis... É, seis não, né? Seis e noventa e sete. Ou seja, sete reais. E eu só compro as carnes, gente, quando tá na promoção. Entendeu? Então, é, não vejo um erro comprar lá. Sobre as dívidas, Júlia. É, esses vídeos é o vídeo que eu gosto de fazer sentada, conversando. Mas como, né? Nunca dá jeito, nunca dá tempo. É sempre uma correria. Então, eu falei, olha, eu vou aproveitar, né? Que eu tô fazendo a carne e tudo. Se você for ver, tem bastante carne mesmo, né? Modo de dizer, porque eu fiquei bastante tempo sem comer carne. Agora, graças a Deus, nós não comemos todo dia. Mas umas, duas vezes por semana, dependendo do preço até três. Depende muita coisa, né? Depende muita coisa. A gente consegue comer. E também não tem necessidade de comer todos os dias, né, gente? Então, Júlia, e sobre as dívidas, eu sempre entendi, já falei várias vezes no canal. Só é dívida quando você faz e não paga na data certa. Caso contrário, não é dívida, né? Aqui no sítio, a gente é obrigado a comprar. Porque senão, nós não conseguimos trabalhar. Quando eu tinha as vãs, eu também era obrigada a comprar. Mas desde que venceu, você pagou, não é dívida, é investimento, né? Só que você não, não, raramente vai me ver com uma roupa nova. E se você veio com roupa nova, agora, você pode ter certeza, troquei com verdura. É verdade. Até a minha cabeleireira. Da outra vez que eu cortei, já foi descontando em verdura. E dessa vez que ela pintou, ficou em cem reais. Só que ela acabou cobrando, foi trocando tudo com verdura, sabe? Aí, no fim, eu fiquei devendo pra ela de cem reais apenas vinte e seis. Ela falou, olha, agora eu vou pegando em verdura. Aí, eu achei que já era demais, né? Falei, não, não tem problema. Aí, eu acerto, se a gente quiser. Ela falou, não, pra mim é até bom, porque eu vou comer verdura mesmo. Aí, quando foi essa semana aqui, ela já pegou 13,50. Ou seja, agora só tem 13, né? Ou 12,50, coisa assim. Porque eu prefiro comer e me vestir bem simples. Eu não troco a comida por uma roupa, né? De jeito nenhum, porque eu gosto de comer, gente. Por falar nisso, eu emagreci 4 quilos. Eu vou contar em outro vídeo. Então, tá bom, Júlia? Mas, veja bem, eu tô respondendo seu comentário. Eu agradeço por ele. É só pra, assim, a forma que uma pessoa analisa, a forma que outra pessoa analisa. Então, eu só compro lá no... É claro, se eu for pegar e comprar bastante coisa, você pode ter certeza. Eu vou lá no mercado, eu já sei até qual. Tem dois aqui. Eu vou lá na saída da pedreira, que é o mais barato. Porque tem um mercado aqui no centro da cidade, tem dois, Júlia. Lá, sim, é absurdamente mais caro. E esse mercadinho que eu compro lá, toda a carne deles, mesmo fora da promoção, é bem mais barato que aqui no centro. Porque não funciona mais esse negócio do mercadinho vender mais caro. Claro, depende do lugar, cada situação é uma situação, né? Mas, se eles venderem mais caro, o povo não vai pra ali. Entende? É que nem o meu caso, se eu vender até o mesmo preço do mercado, eu não consigo vender. Então, além de eu gastar gasolina e entregar na casa, ainda sem agrotóxico, o preço é sempre um pouco a menos que o mercado. É assim que funciona. Antigamente, os mercadinhos eram muito careiros. Eu acho que porque ninguém quase tinha moto, não tinha carro, então era muito difícil pra ir no centro. Talvez seja isso. Enfim, não sei explicar. Eu também não posso falar pelos outros mercadinhos, eu só posso falar por esse daqui. Entendeu? Por esse daqui. Então, é isso, tá bom? Aí, eu tô fazendo aqui, ó, você vê? Tô fazendo já pra janta, porque se não, depois eu não consigo, eu já descongelei essa carne antes de ontem. Aí, não dá, né, gente? E a carne moída já é descongelada do outro ontem. Então, e tinha só bem pouquinho... Ah, essa carne moída é a sobrinha daquela carne moída que eu fiz polenta com carne moída, que é justamente esse vídeo que você comentou. Tava printado aqui pra eu responder desde aquele dia. Então, eu peço até desculpas, demora em fazer vídeo respondendo os comentários, tá bom, gente? Mas é isso, gente. Agora já tá pronto, eu vou comer um pouquinho e... Ai, continuar o serviceiro aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada e fique à vontade, gente. Vocês podem dar a opinião que vocês quiserem. Cada pessoa tem uma opinião. Gente, olha... Não, não precisa não peça desculpa. Eu agradeço pelos comentários, tá bom? Eu é que peço desculpa por muitas vezes, talvez da forma que eu responda, vocês podem ficar chateados. E aí, eu peço desculpa. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Muita paz e gratidão a todos. Não esquece o like, por favor, gente, tá?